Os submarinos são feitos incríveis da engenharia e foram projetados para operar com segurança nas profundezas do oceano. Um submarino submergível nada mais é do que uma embarcação fechada e destinada a navegar abaixo da superfície d'água. Mas essa embarcação requer uma variedade de componentes e de sistemas essenciais para poder funcionar. E aprender como cada componente funciona é essencial para entender como um submarino opera. O casco de pressão, tanques de lastro, sistema de propulsão e instrumentos de navegação são componentes vitais. O casco de pressão cria um ambiente hermético em profundidade, enquanto os tanques de lastro permitem que o submarino mergulhe e emerge conforme necessário. Já o sistema de propulsão ajuda o submarino a se mover pela água e os instrumentos de navegação ajudam a tripulação a encontrar o caminho. No vídeo de hoje iremos entender como cada um desses sistemas funcionam em um submarino. E se você gosta da área naval e assuntos relacionados ao mundo marítimo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos vídeos. Nossa missão é divulgar a mentalidade marítima através do audiovisual. Seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado. Bom, o casco de um submarino é um fator essencial ao considerar como os submarinos funcionam. O casco é a camada primária que protege a tripulação, impedindo a entrada da pressão da água externa. Os cascos são normalmente feitos de aço revestido ou de liga de titânio e são projetados para permanecer estruturalmente intactos em ambientes de alta pressão. Os tanques de lastro são essenciais para controlar a flutuabilidade do submarino e a profundidade do mergulho. Eles armazenam ar ou água que podem ser liberados para alterar a flutuabilidade da embarcação. Primeiramente devemos esclarecer que um submarino, quando ele está na superfície, ele funciona exatamente como um navio. Como seu peso é igual ao da massa líquida deslocada, ele flutua. Já para afundar, é preciso torná-lo mais pesado e o único jeito de conseguir isso é completar com a água do mar os tanques de ar que ficam entre a parte interna e externa do casco. Na hora de submergir, a tripulação abre as válvulas dos tanques e eles se enchem com água. Como o líquido é bem mais denso que o ar, o submarino fica mais pesado e desce. Já para atingir a profundidade desejada, é só ajustar a proporção de água nos tanques. Já para flutuar, esses tanques se enchem com ar comprimido, que expulsa a água do tanque de lastro, fazendo com que o submarino fique menos denso do que a água. E dessa forma, o submarino consegue emergir, voltar para a superfície. Essa é a mesma técnica usada desde a criação dos primeiros modelos, lá nos séculos XVII e XVIII, com o inconveniente de que os submarinos pioneiros desciam no máximo 5 metros e não possuíam esses tanques de lastro. Para se ter uma ideia, o famoso submarino tartaruga, utilizado na Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, ele tinha que inundar a cabine para submergir, deixando seu piloto com água até os joelhos. Outro problema daquela época é que os hélices dessas máquinas eram impulsionados braçalmente, porque apesar de já existirem barcos a vapor, o motor consumia todo o ar disponível para a tripulação. A situação só começou a melhorar com o advento do motor elétrico, mas foram os reatores que fizeram com que eles tivessem um ganho mais significativo. Dessa forma, os submarinos passaram a ser um transporte mais seguro, com mais velocidade, além de conseguirem chegar a maiores profundidades. Agora falando de propulsão e manobrabilidade, o sistema de propulsão permite que o submarino se mova pela água. Na maioria dos submarinos sofisticados, a energia elétrica e diesel elétrica é usada. Isso permite que o submarino navegue a velocidades incríveis na superfície e manobre silenciosamente de forma previsível debaixo d'água. A manobrabilidade é facilitada por pequenos tanques, que podem ser enchidos com água ou ar para variar o peso e equilíbrio do submarino. E, finalmente, os pilotoes adoram a visibilidade enquanto estão submersos. O submarino também conta com o sonar, que é uma ferramenta essencial que ajuda os submarinos a localizar objetos, navegar e detectar inimigos. O sistema de sonar pode medir os sinais de tempo de retorno, transmitindo ondas sonoras em várias frequências para a água circundante. Isso ajuda a determinar a distância dos alvos, o tamanho e a localização. Os sistemas dos submarinos usam uma combinação de sonar e de tecnologia de guerra antissubmarina para poder aumentar a precisão na detecção, classificação e localização de navios inimigos, o que é essencial para qualquer missão submarina. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pedindo a sua colaboração, se você puder deixar um like, se inscrever no canal, eu te agradeço muito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.